Vamos então pessoal para o 0 a 100 com o Argo Drive 1.3 CVT 4, 3, 2, 1, saímos hein? Vamos lá para o nosso 0 a 100, lembrando que a Fiat fala que beira os 12 segundos de 0 a 100 O carro vai começar a simular as marchas agora, a gente sabe que é um carro lento né? Vamos ver aí como que ele vai se comportar no 0 a 100 12.8 segundos de 0 a 100 pessoal Pouquinho acima aí né, praticamente um segundo acima do que a Fiat declara né, oficialmente com o carro E agora com vocês nosso vídeo detalhes Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro E hoje estamos com o novo Fiat Argo Drive 1.3 CVT O carro automático mais barato do Brasil Mas vocês precisam desembolsar 90 mil reais para ter um modelo como esse Então se inscreva aqui no canal, já deixe o like no vídeo que agora vocês vão conferir tudo sobre o Fiat Argo Detalhes aí de ficha técnica, consumo, preços e versões do hatch automático mais barato do Brasil pessoal Essa daqui é a linha 2023 do Fiat Argo Então conta com um facelift aí no para-choque, é um detalhe um pouquinho mais diferente Achei até simples na minha opinião Então vou mostrar todos os detalhes, ficha técnica, consumo Enfim, tudo o que vocês precisam saber sobre este hatch da Fiat Então vamos lá Nesta versão aqui, Drive, né, CVT Você tem um farol alógeno normal, como os demais faróis Com a luz de posição ali ó, em LED E a luz de seta segue a loja Essa grade foi levemente alterada, né, com esses pinguinhos aí pretos E o detalhe do símbolo da Fiat ali posicionado Não há farol de neblina, nem como opcional na versão Drive do carro E aqui na parte inferior temos esse ajuste, né Esse detalhe do para-choque aqui ó, foi alterado Então ó, bem de frente com o carro Vocês conseguem notar essas alterações do Fiat Argo Então ó, vou acender mais uma vez aí as luzes de seta Para vocês analisarem, né, como que ficou o carro Mas bem de frente vocês conseguem notar Que na minha opinião, ele ficou com um ar mais simples do que era a versão passada Então a gente nota que a Fiat meio que simplificou o design externo Do Fiat Argo, né, justamente aí porque é um carro que não tem tanto mais importância Para eles, né, como agora a gente tem aí o Pulse, Fastback, né, Fiat Toro Que vai receber atualização Então o Argo não tá sendo mais o centro Então o Argo não é mais o centro das atenções da Fiat, né Bom, aqui na parte lateral Nós temos aí calotas, né, com rodas de aço Então aí tudo posicionado para vocês Pneu 185 de perfil 60 e aro 15 Como falei para vocês, calotinha, né, bem simples, né, tá vendo? Calotinha fininha, né Então você vê muito da roda de aço ali posicionada Bom, a Fiat sempre ajustou muito a suspensão para o nosso mercado Então é um carro que não faz barulho, absorve bem os buracos É um tanquinho de guerra, pessoal Impressionante como vai bem Impressionante como vai bem a suspensão do Fiat Argo É um carro muito bem calibrado para o nosso mercado Aqui na lateral nós temos o retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta Assim como as maçanetas também são pintadas na cor do carro Na parte superior o teto aí é normal, né, a antena fica lá no fundo E você tem o trancamento apenas pela chave, né Então aqui você tranca e assim você destranca, né Então os pontos aí e bem de perfil vocês conseguem notar, né Então novidades na parte lateral, pessoal Só que a Fiat colocou um friso ali na parte inferior, né, com o nome do carro Que era uma das coisas que não tinha antes Então só para vocês terem uma ideia aí como que é o visual do Fiat Argo Então carro muito bem aí calibrado Carro muito bom para o dia a dia, tá Um câmbio automático gostoso, CVT Eu acho que a Fiat soube calibrar bem essa transmissão, né, para carros hatches, né E ficar bem econômico, né, como um City Car aí E agora eu vou acender aqui, ó, o conjunto ótico E vou mostrar para vocês como que é o capô ali da motorização Porque é o mesmo 1.3, né, que a gente já conhece aí dos outros carros Então, ó, 1.3 Firefly Flex De até 107 cavalos de potência, né Perdeu 2 cavalos aí com a atualização do Proconv PL7 Na faixa de 14 kg de torque máximo Atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, né O câmbio AISIN, que é a mesma fornecedora da Toyota Que simula aí 7 velocidades e 0 a 100 beirando os 12 segundos, tá, pessoal? Então, aí, tudo para vocês com relação ao Fiat Argo Drive CVT Estão todos os pontos Notem que a entrada de aura fica ali na lateral, né Bem na região do Paralamas É curioso, né, que a Fiat fez isso, né, nos modelos Então, aí, mostrando para vocês Lembrando, pessoal, que o Argo, ele vem aí de Betim, Minas Gerais, né Fabricado lá no interior de Minas Região próxima aí à Belo Horizonte Então, ó, vocês estão notando aí como que é o conjunto ótico do carro aceso Então, aqui, né, nós temos a iluminação em LED Com um farol baixo aqui Então, aí, eu acho bonito, né, esse farol do Argo, né Essa carinha dele aqui mais invocadinha, né É bonitinho o Argo Só esse para-choque que eu achei que ficou simples, tá O para-choque anterior parecia muito mais bem trabalhado Mais peças, né, mais elementos Agora é só um pedaço preto tudo junto E a peça na cor do carro, né Pra gente analisar, simplificou aí o para-choque Aqui na parte traseira, nós temos, né, essas novidades aqui Então, ó, a lanterna recebeu aí esse detalhe com assinatura Que parece, né, em LED Nomenclatura Argo E aqui a novidade, né Drive automático Então, é para vocês, né A lanterna é exatamente a mesma Sensorsionamento ali também posicionado E esse modelo não vem com câmera de ré, tá A versão drive não tem câmera de ré Já deixando claro aí para vocês isso também Então, ó, bem de traseirinha, né Carrinho aí bem vermelho, né Bem estilo Fiat, né Esses vermelhos aqui Porta-malas de 300 litros Na versão VDA, tá, pessoal Não litragem normal Mas medição VDA São 300 litros, né Que é o correto da gente medir A litragem do carro Então aí, tudo posicionado Com relação ao estepe E ali o triângulo Então aí, mostrando para vocês Uma porta-sacolas aqui Notem que, ó Não temos iluminação daquele lado Mas temos aqui, certo Então aí, mostrando a iluminação lateral para vocês Tampão aqui, né Que eu achei bem feitinho ainda, né Alguns carros simplificaram bastante isso Mas a Fiat ainda honra, né Esse tampão melhorzinho Então, fechando Temos aqui a nomenclatura Fiat Este detalhe, né Que junta, né Virando um aerofólio, né Acho bastante bonito esse detalhe aqui Virar desse lado, né Que aí fica melhor para vocês Olharem sem reflexo Então, tá vendo, ó Tá bem bonitinho, né Limpador e desembaçador Então aí, tudo para vocês Da parte traseira do carro Que por R$90.000, hein O que vocês acham? R$90.000, o Fiat Argo Drive, pessoal Automático É uma compra Vocês acham um absurdo Pagar R$90.000 num carro básico O que vocês acham? Conta aí para mim Que eu quero saber de vocês Vale comparado ao HB20 A um Onix E aí? O Yaris O que vocês acham? Maçaneta toda preta Vida elétrico automático Em todas as portas Tudo é plástico Sem nenhum acabamento Em material macio Bancos aqui, ó Em tecido Com apoio de cabeça Cinto de três pontos Para todos os ocupantes Com Isofix Então aí os pontos para vocês Aqui, pessoal Nós temos um detalhezinho Né De tomada USB ali Com porta-copos E sentando aqui O bom espaço, né Então o Argo entrega Um espaço considerável aqui Mesmo sendo um hatch Um entre-eixo Mais curto Comparado a um Virtus Por exemplo, né Que também é um compacto Mas lá é um sedã Mas comparado ao Polo Na minha opinião Eu acho ele aí Mais bem trabalhado, né Então o carro Que tem um espaço interno Melhor Porém, né Para quem vai comprar Um Cronos, por exemplo Vai ficar apertado Porque lá o entre-eixo Não muda Ao contrário da Volkswagen, né Então aí mostrando Alguns pontos, né A parte do interior Só airbags dianteiros, né Ele não tem airbags Aqui nos bancos E também Não tem airbags de cortina Então uma das coisas Que a Fiat poderia, né Dar uma mexidinha aqui, né Crescentar um pouco mais De airbag no carro E aqui vira elétrico automático Em todas as portas Com ajuste do retrovisor De forma elétrica também Mas não tem rebatimento automático, tá Só ajuste elétrico Maçaneta preta Assim como o puxador Também escurecido O banco possui ajuste de altura Fica posicionado lá Do outro lado, né Uma alcinha Então banco aí em tecido Com a nomenclatura da Fiat Naquele ali Então banco simples, né Normalzinho A gente tá falando de um carro De entrada 90 mil reais Mas é um carro de entrada, né Infelizmente Então aí mostrando Mais alguns pontos pra vocês E sentando aqui O espaço, né Do Argo Que eu acho interessante É um carro que tem uma posição Relativamente alta De condução, né Mas dinamicamente falando Você tem que pegar confiança Com ele, sabe Ele não é aquele carrinho baixo Como acontece no Volkswagen, né Você realmente tem que se sentir confiante Pra acelerar mais o carro, sabe Eu acho um ponto curioso Dos Fiat Sempre são assim Mesmo na posição mais baixa, né O assento ainda é alto E agora eu quero mostrar pra vocês O que vem nessa versão aqui Drive completona, tá Topo de linha Então vamos deixar tudo aqui no jeito Então vamos começar do zero Chave canivete, né Com o símbolo da Fiat Abertura aqui E também ajuste de iluminação, né Pra você encontrar o carro Num estacionamento, por exemplo A chave é no miolo Então Outro ponto também, ó Bem-vindo ao outono, né Então aí Só pra vocês ficarem cientes, né Que tem essas brincadeiras aí Com a Fiat E um ponto, né Muitos carros Você precisa pisar no freio Ou na embreagem pra ligar No caso desse daqui, não, ó Então Tá vendo? Eu pensei que ele ia ligar direto, né Mas não ligou Mas ele simplesmente Liga sem pisar no freio O volante é base aqui Levemente achatado embaixo Com atendimento de chamadas Aqui você manuseia o painel de instrumentos Função Sport Com piloto automático Não tem limitador Tá vendo? Uma função se perdeu Ele não tem acendimento automático Dos faróis Não tem sensor de chuva Também não tem retrovisor E a iluminação aqui É amarela, né Contrário do pulso Que tem iluminação em LED Aqui São lâmpadas amarelas Console todo Em plástico duro Tá, pessoal Normalzinho Plástico duro aí Pra vocês Analisarem Mas tem algumas texturas, né Então aqui você tem uma textura Aqui você tem outra Aqui mais uma A saída de ar tem esse detalhe Meio cinzinha, né Juntamente com essas saídas de ar Aqui redondinhas Que todo mundo na época Brincou, né Que lembrava os Mercedes-Benz Ar-condicionado normal Controle de tração e estabilidade Trancamento das portas Desembaçador traseiro Tomada USB Tomada auxiliar E aqui nós temos Um detalhezinho De porta-objetos Que tem iluminação aqui, tá, pessoal Vou acender pra vocês Vamos ver se vai mostrar Mas, ó Tá vendo minha mão aqui, ó Ficando mais clarinho, ó Existe uma luz aqui, ó Nessa região que ilumina o porta-copos Nós temos um porta-objetos aqui Com uma tomadinha 12 volts Que ainda existe nesse carro E freio de mão normal, tá Então câmbio automático Com trocas na alavanca, tá Essa versão não tem pedal shifts E aqui atrás A gente tem as trocas de mídia, né Então desse lado aqui é volume E do outro lado Aqui, pessoal É troca de áudio, tá Então é só pra vocês ficarem cientes Por ali o painel de instrumentos, né Ele é monocromático Mas acho muito bem resolvido Até porque ele agrega aí comandos, né Como computador de borda ali em cima, né Com autonomia e consumo Então aí pra vocês terem uma ideia 7.2 km por litro, né Uma média geral desse carro aí Então esse é o consumo Do Fiat Argo Então mais algumas informações Como temperatura de câmbio, né E uma série de coisas Aqui a MFM, né E você vai configurando a tela Você pode trocar por temperatura Consumo Enfim, o que você achar melhor Além do velocímetro digital Lembrando que tem um velocímetro ali físico E aqui também, né O conta-giros Certo, pessoal Por aqui Nós temos aí A central multimídia Com Apple CarPlay E Android Auto com fio, tá Não é sem fio ainda Então aqui mais algumas Configurações do carro Que você pode Analisar aqui Da maneira que Achar melhor Então aí os pontos Pra vocês com relação Ao Fiat Argo E é uma telinha, né Mais simples, né Você não tem tantas informações Assim, né De entretenimento Mas cumpre bem o serviço Principalmente no que se diz respeito A configuração do carro Trancamento Luzes, travas, né Então eu acho muito legal Que ele vem bem refinado Com esse sentido Mas não é tão dinâmico assim Pra uso de entretenimento Mas pra configurações do carro Eu acho bem interessante Bom, pessoal Por fim Vamos sair aqui E eu vou contar pra vocês Que mais uma vez Ele custa aí Seus 90 mil reais, né E aí Vale os 90 mil? Não vale os 90 mil? Preferem comprar outro hatch? Gostam dos Fiat? Fiat vem melhorando Nos últimos anos, né Mas mesmo assim Muita gente ainda não Vai lá e compra o carro, né Preferem ainda investir Num segmento um pouquinho melhor Sei lá Um Hyundai Um Volkswagen O que vocês acham? Fiat aí Tá encarando agora De frente a frente Com os novos concorrentes? Ou ainda precisa Penar um pouquinho mais ali, né Pra chegar lá? Quero saber de vocês Confira agora Os números que a gente tirou Desse carro De frenagem Retomado Vocês já viram 0 a 100 E depois me conta O que vocês acharam Então se inscreve aqui no canal Deixe o like E confira agora Os números Do Fiat Argo Vamos então pessoal Pra frenagem de 60 a 0 Aqui com o Argo 1.3 A versão drive de entrada, hein Então vamos lá Chegando aqui na faixa 60 km por hora 60 km por hora 3, 2, 1 Freamos Frenagem em menos de 2 segundos Com 14 metros de frenagem Carro parou bem aí, hein Uma faixa interessante de frenagem Por se tratar Do carro automático Mais barato do Brasil Agora vamos ver Uma frenagem de 100 a 0 Como que ele vai se comportar Bora então Pra 100 a 0 Vamos berrar esse CVT Aqui pra chegar A 100 km por hora E fazer a frenagem Então vamos lá 3, 2, 1 Quase 3 segundos De frenagem Com 38 metros Parou bem aí, né O Argo CVT A gente sabe que A proposta desse carro aqui É andar normal, né Sem muita pretensão esportiva Mas logicamente Uma frenagem A 100 km por hora Às vezes acaba acontecendo E fazendo abaixo dos 40 Foi um número interessante Agora vamos fazer A nossa retomada De 60 a 120 E ver aí Como que vai ser Esse 1.3 CVT Retomada então, pessoal Vamos pegar aqui Bem do pezinho da curva Porque o carro É aspirado, né Então vamos lá 3, 2, 1 Take down aqui Vamos ver a resposta Ar ligado, tá Uma simulação de ultrapassagem Vamos ver aí Como que ele vai se comportar Já chegando aos 100 km por hora Agora Em 8 segundos De 60 a 100 E de 80 a 120 Em cerca de 11.1 segundos Você vê como Falta fôlego Nesse CVT aqui O motor é até interessante Mas o CVT acaba Capando bastante A disposição desse motor aqui Então tá aí Os números pra vocês Do Argo 1.3 CVT Drive O automático mais barato do Brasil